Volta às aulas com economia, é na Calunga. Aqui aprender é a melhor aventura. Caderno Universitário Espiral Capadura, uma matéria, 80 folhas, imagem e mensagem, por apenas R$ 9,90. Caderno Universitário Espiral Capadura, 10 matérias, 160 folhas, por apenas R$ 26,80. Papel sulfite e chamequinho A4 brancos, 100 folhas, por apenas R$ 5,99. Na Calunga, seu caderno usado vale desconto nas compras de novos cadernos. Volta às aulas, é na Calunga.